Saudações, meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre o Windows 10 e seus novos ícones, a chinesa Jack Motors querendo abrir uma fábrica de carros elétricos aqui no Brasil e o desenvolvimento do leitor de impressão digital para cartões de crédito. Já deixa aquele like antecipado aí pelas notícias ou se você curtiu que hoje eu tô todo elegante, vai? Bora cestar junto! Durante uma reunião entre representantes da Jack Motors, Roberto Santos, que é gerente geral da montadora chinesa em Brasília, indicou que a companhia estuda a possibilidade de instalar uma unidade da fábrica nesse município. Seria a primeira no Brasil, segundo o jornal O Popular. A possibilidade teria sido mencionada junto à apresentação de um projeto para a venda de veículos elétricos para motoristas de aplicativos do estado de Goiás, informa a publicação. Sandys defende haver grande demanda inicial na cidade por produtos oferecidos pela empresa, de 300 a 400 carros do tipo, que ainda, de acordo com ele, geram mais receita aos profissionais citados, uma vez que eles passam a ter gastos reduzidos por quilômetro rodado. Planos para a chegada da Jack Motors em território nacional já existem há algum tempo, tá? E questões tributárias teriam impedido a sua instalação em Camaçari, na Bahia. De todo modo, o executivo destaca que a parecida de Goiânia se mostra uma opção bem melhor, pois abrigará um polo aeronáutico. A prefeitura, inclusive, já teria se oferecido para disponibilizar uma área para abrigar a indústria de automóveis. A oferta de hoje é a cadeira gamer Mad Racer STI Master da PCIS. Corre para aproveitar o link na descrição do episódio. A primeira peça de teatro do mundo escrita por uma inteligência artificial foi classificada na categoria erótica, tá? O roteiro intitulado IA, quando um robô escreve uma peça, é fruto de uma pesquisa da Universidade Carolina de Praga, na República Tcheca, e conta a história de um robô que sai em busca de respostas sobre a humanidade. Em sua jornada, a máquina acaba esbarrando em mulheres no meio do caminho, e quase sempre os encontros terminam daquele jeito, com interações sexuais ou sugestivas. Segundo o responsável pela supervisão do texto, David Kostak, de todas as cenas que a IA escreviam, quase todas acabavam em violência ou sexo. Ele compartilha alguns exemplos. Uma parte, ao conversar com uma das suas pretendentes, o robô faz um monólogo sobre os seus lábios de mel quente e afirma que deseja fazer amor por todo o corpo dela. O roteiro foi escrito pela ferramenta de IA GPT-2, idealizada por Elon Musk. A tecnologia tem como referência a forma que os humanos escrevem e conversam entre si. A produção precisou arrumar o texto para evitar falas repetitivas ou frases sem sentido. Segundo os envolvidos, o resultado é 90% robô e 10% humano. A peça foi exibida em uma live no dia 26 de fevereiro e alcançou mais de 18 mil espectadores. A Microsoft lançará esse ano um novo visual para o Windows 10, e recentemente a companhia começou a testar os ícones renovados que devem aparecer no sistema. As figuras baseadas no Fluent Design trazem formatos mais simples e que prometem combinar com o novo rosto da plataforma, que deve ser liberado nos próximos meses. Os novos ícones já podem ser utilizados em uma versão prévia do Windows 10, lançada recentemente para membros do programa Insiders de teste. Os usuários que baixarem a build 2.1.3.2.7 do sistema verão as novas figuras em áreas como o menu iniciar e também nas configurações da plataforma. A companhia já está liberando novidades que seguem a filosofia visual, incluindo um menu iniciar renovado, ícones de apps mais coloridos e janelas com bordas arredondadas. A expectativa é que o novo design seja liberado massivamente com a atualização Sun Valley. O próximo grande update do Windows 10 ainda não tem data de lançamento definida, mas chegará ainda em 2021. A Microsoft também liberou uma imagem oficial com os novos ícones, que podem ser vistos com mais detalhes na matéria no site do TecMundo. A gente deixa sempre o link na descrição do episódio para vocês, tá? A Samsung e a MasterCard estão desenvolvendo um novo modelo de cartão de pagamento com biometria com leitor de impressão digital integrado. A tecnologia vai permitir que os usuários realizem pagamentos sem precisar digitar senhas. O conceito é semelhante aos cartões de pagamento biométrico lançados pela MasterCard lá em 2017, mas a Samsung informa que os próximos modelos vão adotar um chipset de segurança da System LCI Business, integrando vários chips discretamente. O objetivo é aumentar a segurança dos usuários e, ao mesmo tempo, reduzir os pontos de contato físico. Como a leitura da impressão digital é realizada pelo próprio cartão, a pessoa não precisa encostar nas máquinas de venda em estabelecimentos comerciais para poder digitar uma senha, por exemplo. Embora usem a marca MasterCard nos cartões e na fatura, a tecnologia será apoiada financeiramente pela Samsung Card. Essa é uma divisão da Samsung Life Insurance, apontada como a maior companhia de cartões de crédito lá da Coreia do Sul. Conforme a nota divulgada para a imprensa, o novo modelo de cartão de pagamento biométrico vai ser lançado ainda este ano na Coreia do Sul. Por enquanto, não temos informações sobre quando a tecnologia vai chegar a outros países. É, parece que os brasileiros realmente não podem ter coisas legais. O Banco Itaú passou a cobrar uma taxa para a realização de transferências PIX. A prática ocorre somente em contas de pessoas jurídicas, e o valor pode chegar a até R$ 9,60. A informação está presente na Tabela Geral de Tarifas para Empresas do próprio Itaú. O Banco Central definiu que não existe uma regra sobre a cobrança e que cada empresa deve criar a sua própria estratégia. De acordo com o texto, a taxa PIX poderá ser de até 1,45% do valor pago, sendo cada transferência custando no mínimo R$ 1,65. Implementado no final do ano passado, o PIX pode ser cobrado de pessoas jurídicas por instituições financeiras e de pagamentos, incluindo as fintechs. Vale lembrar que, embora por enquanto isso ainda não aconteça, em alguns casos, as pessoas físicas poderão ser cobradas caso for constatado que a operação possui finalidade comercial. Em contato com o site do TecMundo, o Itaú informou que a cobrança pelas transações PIX para PJ já estava prevista e funcionando desde o lançamento do recurso no ano passado, conforme autorizado pelo Banco Central. Entretanto, o Itaú fez uma oferta para os seus clientes PJs no final do ano, que dava isenção em até 200 transações por mês para as empresas que registrassem o seu CNPJ como chave PIX no Itaú. A isenção era válida para os três primeiros meses de operação do PIX. O que aconteceu foi que acabou o período de isenção. Vamos só torcer para os bancos não se animarem com a ideia e arrumarem outras formas de acabar taxando todo mundo. Aconteceu na história da tecnologia. Foi lançado oficialmente na internet. Treze meses depois, o Yahoo faz o seu IPO a um preço de 13 dólares por ação. As ações do Yahoo atingem o pico de 475 dólares em janeiro de 2000 e caem de volta para 8 dólares e 2 cents em setembro de 2001. Mesmo assim, o legado do buscador permanece. E com essas notícias, o Hoje no TecMundo oficialmente cestou. Quem quiser mais detalhes, encontra os links das notícias no site do TecMundo, na descrição do episódio e no comentário fixado no YouTube. Por aqui, o programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final do dia. Para quem quiser assinar o programa como um podcast, tem também os links na descrição dos vídeos. Aqui quem fala é o Leonardo Rocha e segunda-feira o Paião volta com mais. Você pode me encontrar no Twitter e no Instagram pelo arroba leobrj. Continuem seguros em casa, por favor. Um abraço para vocês e até a próxima.